Um homem de 27 anos, ele morreu neste domingo depois de bater o carro que ele dirigia em um ônibus que seguia no sentido contrário. Ah, isso foi na 116 aqui, próxima a Tarumirim. Olha lá o estrago. Os ocupantes do ônibus não tiveram ferimentos graves, só o susto, né? Mas o Roberto Tomás tem os detalhes dessa ocorrência. Mais uma na 116, né Tomás? Monico, é engraçado quando a gente fala, né? Esse trecho é bastante conhecido por acidentes gravíssimos e por matar muita gente. Porque essa entradinha ali de Taruaçu, que dá acesso a Tarumirim, na BR-116, esse trecho é perigosíssimo. Então, muita gente que passa ali, você já anota do lado, nas curvas e também na serra, muita cruz, né? Aquela madeira que a pessoa que perdeu o ente querido naquele local identifica ali para que outras pessoas saibam também que aquele local é de bastante risco. Mas não foi assim no domingo? Também foi uma outra história de um homem de 27 anos que morreu após bater o carro que ele dirigia em um ônibus que seguia sentido contrário na BR-116, próxima a Tarumirim. A Polícia Rodoviária Federal disse que os ocupantes do ônibus não tiveram ferimentos algum. Então, o rapaz que dirigia o carro, o Isaac Cabral de Souza, ele ficou preso às ferragens precisando da ajuda e o auxílio do Corpo de Bombeiros com o uso do desencarcerador para poder retirá-lo das ferragens. Então, isso tomou um tempo e também manteve a rodovia fechada. O ônibus seguia com destino a Guarapari, no Espírito Santo, e tinha 25 passageiros muito bem informado aqui no boletim de ocorrência que nenhum deles ficou ferido. Precisou apenas de aguardar um outro veículo para poder continuar a viagem. Já a equipe da perícia que esteve no local, a perícia da Polícia Civil, trabalhando muito no final de semana, chegou até o local, fez a retirada e a liberação do corpo desse homem para o IML de governador Valadares. Então, o Isaac Cabral de Souza, que perdeu a vida tão jovem, 27 anos, perdendo a vida depois que o veículo que ele dirigia, que ficou completamente amassado, atingiu a frente e a lateral desse ônibus aí que trafegava na manhã de domingo. Nico? É, Tomás, e isso fica pior, esse trecho que você está contando, nesse período que cai essa água, né? De uma hora para outra cai uma água aí. É, uma chuvarada aí mistura aquela primeira chuva com óleo. Nossa, a pista fica terrível. É, a gente que dirige na estrada fica muito triste ver uma cena dessa, né? Meu Deus. Obrigado a Roberto Almas, daqui a pouco ele está de volta.